Música E aí galera, meu nome é E aí, bem vindos a mais um vídeo de Bioshock Infinite Para de ficar nervosa, mulher que você tá me deixando irritado Tá me deixando irritado, brincadeira Mas a gente vai, estamos indo atrás do Comstock E a gente chegou aqui no último piso Não, eu vou com você E a Elisabeth quer matar o Comstock de qualquer maneira Então a gente vai lá, ele não quer nem saber Bom, a gente tá... Queria que primeiramente, caso vocês gostem da série e dos meus vídeos Que vocês deixassem o seu joinha Mostrando que vocês estão interessados E também o seu comentário falando o que vocês estão gostando O que vocês não estão gostando Que a gente sempre... Opa! Se a gente tivesse deixado alguns saios pra trás, né A gente poderia usar, né Bom, a gente vai ter que subir aqui os trilhos Maluco do céu Deixa eu voltar, velho Tem muito inimigo aqui, velho Ah, não, mano Olha quem tá aqui, velho Eu odeio você Pego de... Eletricidade Vou pegar o primeiro, matar os outros Tentar matar os outros primeiro Fits médicos tem ali A gente já dá uma olhadinha Já deixa vulnerável o brother aqui Enquanto a gente bate bastante nele Atire no coração para causar danos extra Tá bom, então a gente vai ter que me humilhar no coração E ele já tá aqui em mim Meu Deus Eu quase morri Tá down, fera Tá down Ah, ele vai explodir E ele deixou um equipamento aqui Quando estiver com energia muito baixa Causa 2% Opa, esse eu quero, hein, mano Qual que é o outro? Eita, mano Não quero não Porque aumenta o dano crítico em 50 Acho que não precisa não Vamos pegar só Bom, a gente já começou aqui Uma loucura, né, galera Loucura, loucura, loucura O que vocês acharam da minha imitação do Luciano Rookin? Uma bosta, né Vai variar Porque você vai fazer imitação de ninguém Então, não tem por que eu ficar fazendo imitação Porque eu não tenho que fazer imitação Né Acho que a gente tem que aprender isso com a vida E a vida ensina isso sempre pra gente Quando a gente faz cagadas Ok Então a gente tem que ir aonde? Onde nós temos que ir, né É pra cá, né Ah, a gente tem que continuar subindo, é isso? Meu Deus Tá, matamos uma galera aqui E tem coisa ali, mano Aonde, velho? Nossa, o negócio atira Míssel, velho Beleza Destruímos dois negócios ali Provavelmente pode ter mais A gente tem que tomar muito cuidado Vamos abrir Aqui você vai Vou deixar a linha aberta, mas Eu não vou precisando de kit médico agora Então vamos, então vamos aí Agora é nóis Eu sou o falso profeta, né Vamos ver Vamos ver se eu sou o falso profeta mesmo Vamos ver se eu sou o falso profeta mesmo, mano Não entendi essa Confrente com o estoque Que porra é essa aqui? Olha lá, Elisabeth e Nil Olha lá, Elisabeth e Nil E a máquina veio para a vida E aí na minha mãe Há uma pequena Eita, porra Eita, porra E talvez isso é por isso que eu não posso Não posso, o que? Quando eu era pequena Eu costumava não só abrir Terras, mas eu poderia criar Novos Para qualquer lugar que eu queria ir Mas na torre Ok, então eles estão Tirando o poder de Elisabeth Como mostra ali Estou aqui Estou acabando Booker, não Isso é entre mim Me e ele Você está indo para uma caça Eu preciso fazer isso Come here, caça Come here, caça Oh, come on, eu não vou citar Meu Deus, como você cresceu? Me diga O que sou eu? Olha você, criança, você é uma espéria Ei, não me deixe Elisabeth Tudo o que eu fiz, eu fiz para manter você seguro Save from what? Seed of the Prophet shall sit the throne And drown in flame the mountains of man But the Archangel revealed something else Beware, Prophet Beware the false shepherd Booker DeWitt For he shall be as a wall between her and destiny Why? DeWitt, I'm a fool I've set mighty armies to stop you I've rained fire on you from above I did all of that to keep you from her When all I needed was to tell her the truth Ask him, child Ask him what happened to your finger Ask DeWitt Let go of me Ask him, ask the false shepherd Tell her, tell her false shepherd Tell her the truth Tell her, tell her about her finger I feel like Look She's your daughter, you son of a bitch And you abandoned her Was it worth it? Huh? Did you get what you wanted? Booker Tell me Booker Tell me It is finished Nothing is finished Booker You locked her up for her whole life Booker You cut off her finger And you put it on me Booker, stop it You killed him What did he mean? Huh? You tell me, what did he mean about my finger? I don't know I just assumed you were born with it I don't know Your nose It's bleeding What? Elizabeth, I swear to you I have no idea what he was talking about You do You just can't remember No I'll prove it to you We'll destroy the siphon The answer's behind one of your doors You just have to open Destroy the siphon? It's the entire tower, Booker How are we gonna do that? I don't know But I'll think of something on the way Okay Okay So, a gente matou o Comstock E agora a gente vai ter que encontrar os controles Para destruir a torre Mas a Elizabeth está meio receosa quanto a isso, né, galera? Porque, acho que eu já meio que entendi a parada aqui, né? A gente matou um cara, nosso nariz está sangrando Se você lembrar um pouco aí da história Agora você sabe que acontece isso Quando estão em fendas separadas A mesma pessoa Provavelmente a gente é o Comstock Provavelmente não Vai saber Eu tô achando que sim, né? Pelo que eu sei do jogo, né? Então, vamos lá Vamos guiar o Zeppelin Cage, o que é isso? Não, o que? O que ela está tentando nos dizer? Cage Cage, eu não sei o que Eles disseram que sabiam o que estava melhor para nós Eles disseram que sabiam o que estava indo para a próxima E aí tem o nóis Você vê o que está indo, velho? Você vê o que está indo, velho? Você vê o que está indo, velho? Você acha que eles queriam nos aborçar? Você não vai colocar sua filha na sua filha Nós vamos colocar ela em nosso coração O que você está fazendo? Temos que salvar ele Sabe-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a C-A-G-E Não é uma palavra, velho? É uma música! Apera-a-a-a-a-aak Vamos!! O que é isso? Vá! 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 O Booker vai nos ajudar! Nós podemos usar ele contra o Bob. Vá! 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 Booker! As ferrofas? Seguirmos! Lá no barjá! Seu espírito está terminado. Um pedaço procedente! Eu tinha precisado de um pedaço! Saragô! Um pedaço, o pedaço! O que eles têm? Só o homem com as armas. Oh! Não vou me derrubar! Ei, o que temos? Oh, eu vou te derrubar! Não vou me derrubar! Não vou me derrubar! E ele tem um ator! Eles estão tentando atirar no negócio! Ah, eles estão tentando atirar ali no negócio, galera! Use! Ação! Ação! Ei, o Booker está pronto! Você pensou que as ruas estavam feitas com ouro, mas elas são feitas com sangue, sangue e pimenta! Não vou, não vou, não vou, mas agora! As pimentas são feitas, mas hoje as nossas pimentas tornam de ouro, e as suas pimentas tornam de sangue! As suas pimentas tornam de sangue! Zeppelin! Aonde? Abre! 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 Acharam! 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 Destruímos os dois Patriotas! Caramba! Você pode! Agora! E aí você vai! Excelente! O que dizemos para os fundadores? O que dizemos para aquele profeta? O que dizemos para aquele pequeno pássaro? Diga-me onde enviá-lo! O Zeppelin! Traga-lo! Cuidado, rockets! Faça isso! Agora! Cuidado! Completo! Aqui! Tempo perfeito! Agora é que você vai me ajudar! Tempo! Aqui! 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 Coloque isso! Vem, Elisabeth! Uh, acabou Eu acho Nossa, galera, que loucura que foi isso, hein Olha a torre dela aqui, mano Ok, então vai Ordena o Sangue Bird Como é que eu faço isso? Eita porra Eita porra Luz Tudo bem, tudo bem Eu estou aqui Deixa eu ir Eles estão com você Eles estão com você Eles estão com você Eu te sinto Onde está esse lugar? Elizabeth? Uma de muitas. Aqui. O que você quer dizer que é uma porta? Onde você está indo? Oh, vamos lá. Sim, é aqui. Eu queria jogar um pouco mais. Há uma resposta aqui para você? Lá aqui! Aqui é onde temos que ir. Por que? O que está acontecendo? Elizabeth, o que você quer dizer que é uma porta? Eu tenho que te mostrar. Provavelmente vou desculpar disso. Mas o Shock 1 era uma cidade... Tipo o caso que a gente viu no céu, só que no mar. Ela era uma cidade dentro do mar. Igual o que está acontecendo aqui agora. E era muito, muito, muito mais tenebroso. O extremo do oceano. Ridiculoso. Achei que não tinha nada a ver com os outros Bioshock, mas... Provavelmente é só uma história a parte, sei lá. Bom, não sei. Subimos. Chegamos no farol. Olha isso. Muitas portas. A abertura de uma vez. Meu Deus! Eles são maravilhosos! As estrelas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Elizabeth. Se você está falando, a gente vai, mano. O Songbird morreu, então a gente já está de boa, né? Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Caramba. Eu pensei que uma vez que estávamos aqui, eu... Eu poderia completamente controlá-lo. Eu pensei... O que é isso? É uma chave. De onde veio? Sempre foi lá. Eu só... Eu só não consegui ver. Está dando uma lagada aqui, galera. Eu não sei se é... Tem essa porta aqui, sei lá. Mas está meio lagada. Ei! Vê? Essas estrelas. São portas. Portas, também. Para todo lugar. Tudo que está faltando é a escolha. Para aí, onde a gente vai? Escolher uma porta? O que são todas essas luvas? Onde... Quem somos? Há milhares e milhares mundos. Todos diferentes. Todos similares. Constantes e variáveis. O que? Sempre tem uma luva. Sempre tem um homem. Sempre tem uma cidade. Você sabe isso. Eu posso ver eles através das portas. Você. Você. Eu. Colômbia. Sombra. Às vezes. Algo é diferente. Mas o mesmo. Constantes. E variáveis. Sim. Vamos abrir essa porta aqui agora. Olha lá! Olha lá! Olha lá! É... nós. Não exatamente. Nós esvimos em diferentes oceãs, mas chegamos na mesma luta. E tudo vai começar com a Lighthouse. Eu... eu não entendo. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Vai acontecer tudo o mesmo. Por que? Porque isso faz. Porque tem. Porque tem. Porque tem. Porque não. Há tantas escolhas. Eles todos nos levam ao mesmo lugar. Onde começou. Ninguém me diz onde ir. Não. F***. Nós já estávamos. Ah, como é que a gente continua andando. Ah, como é que a gente continua andando? Libera aí. Libera aí mano. Vamos para aquele ali. Não dá para ir para aquele? Então vamos para esse. Olha que legal a galera andando lá atrás. Mano, que viagem. Vamos para esse aqui galera. Vamos para essa porta aqui que ela é de madeira. Espere um minuto, eu sei esse lugar, eu estava aqui, 20 anos atrás, depois de mim, eu estava procurando para 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 mim, eu estava procurando agora, o tempo está perdido. Por que você estava aqui? Você está pronto para ter seu passado errada? Você está pronto para ter seus pecados cleansedos? Você está pronto para se morrer de novo? Não, não, eu não quero que. Você já está morto, não você? Você está pronto para ter se morrer de novo? Eu estou. Você odeia seus pecados? Eu estou. Você odeia sua maldade? Sim. Você quer que se limpe a sua espécie, deixe o que você tinha antes, e se morrer de novo no sangue do Lamb? Sim. Jesus, se limpe a esse homem seco, e o padre, faça-se-se morrer de novo. Espere, espere, espere. O que você está fazendo? Fá-se de mim! Fá-se de mim! Fá-se de mim! Você não conseguiu com isso. Você acha que um desco no rio irá mudar as coisas que eu fiz? Vamos sair daqui. Essas portas de sua casa, elas são todas as caixas, certo? Vamos abrir uma. Abrir uma para Paris. Eu quero ser descoberto de tudo isso. Não até que nós encontrarmos Comstock. Comstock está morto! Não. Ele estava aqui. Este lado. Com certeza, isso aqui é o final, galera. Com certeza. Não tem mais ação, não tem mais nada. E o que são as minhas moedas? Traga-nos a garota? E avisa a moedas? Este é o homem que me contratou para encontrar você. Realmente? Sim. A garota para a moedas. Espera, espera. Não, não tem mais errado. O que é isso? Não tem mais... Não tem mais... Não tem mais... Eu lembro. Não tem mais mais... E se existia, eu não poderia dar a moedas para este cara. Booker. Você não vai deixar este quarto. Até que você faça. Faça. O tempo está correndo. Traga-nos a garota. E desculpe a moedas. Não quero! Não quero! Eu não quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Não. Você pode esperar o tempo que você quiser. Em seguida, você vai dar o que ele quer. Como você sabe tudo isso? Eu posso ver todas as portas. E o que está atrás de todas as portas. E atrás de uma das portas, eu vejo ele. Comstock. O que é isso? 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 Oh. Eu não lembro. O que eu não lembro. Agora nós o nos assustou. Eu não esperava que essa próxima vez seja muito tão maluco. Vamos lá. O que vai acontecer? Comstock está morto. Nós podemos... continuar com nossas vidas. Você não precisa de... Você quer dizer como Chenlit? Como a Lady Comstock? Não. Ele está vivo em um milhão, um milhão de mundos. Não é terminado porque o Prophete está morto. Só será terminado quando ele nunca nunca viveu no primeiro lugar. Então, vamos lá. Ei. Ei, o negócio está terminado. Você ouviu? O negócio está terminado. O negócio está terminado. É ruim. Dá-lhe volta. Dá-lhe volta. Dá-lhe volta, você filho de puta. Está pronto. Não. Não. Não, não, não. Descubra a máquina. Não. Descubra a máquina. Descubra a máquina. Não. Não. Dá-lhe volta, minha filha. Não. 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 Desculpa. 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 Hanna, desculpa. Hanna, desculpa. Você compartilhou este quarto com o seu desespero por quase 20 anos, até um dia, um homem veio para você e ofereceu uma chance para a liberdade, uma chance para nós estarmos juntos. Eu disse que você ia fazer. Você já sabe que isso é. A questão é... Ana... Ana... Eu sei, Ana... Você acha que ele se chamou como um tipo de penance? Eu não sei o ponto. O que é feito é feito. O que é feito, é feito. Eu acho que a marca é o seu cabelo, como ele é o nosso. Você vai dar a morte. Você vai dar a morte. Você vai dar a morte. Você vê? Ele está começando a colocar sua história juntos. Você é muito gostoso dessa teoria de sua vida. Ele está fabricando novas lembranças de seus antigos. Bem, o céreiro adapta-se. Eu deveria saber. Eu vivi. Boca, acorda-se. Boca, acorda-se. Boca, acorda-se. Isso é onde começou. Eu solde-se. Eu solde-se. Para o seu crédito, você tentou tirar o negócio do negócio. Isso é tudo com a culpa de Comstock. O que se eu voltei e o matasse antes de fazer alguma coisa? As coisas se tornam em movimento. Como uma pessoa saberia quanto longe para ir? Essa é a única maneira de fazer isso. Vire para quando ele foi nascido. E eu vou amarrar o filho de uma puta em sua casa. Aqui, velho. Senão vai perder todo o tesão, toda a emoção, toda... Vontade, velho. Vamos lá. Boca. Você está certeza? Que isso é o que você quer? Eu tenho que. É a única maneira de não fazer o que eu disse para você. Boca Dewitt! Você está pronto para se morrer de novo? Por que estamos aqui? Isso não é o mesmo lugar, Boca. Claro que é. Eu me lembro quando... Como... Você não... Você não... É da boa! Você não... Quem é você? Você escolhe ir embora, mas em outros oceãs? Você não. Você levou a batizão. Você foi nascido de novo como um outro homem. Não, não, não. Não, não. Tudo tem que terminar. Não só em este mundo, mas em todos nós. Letra... difference... For a soberba é obrida, antes que você se켜� irá mais longe de novo. E a exceita minha irmã? Para que able wieder pendidão? Eu sou Zacharie Constimbe. Ele é Booker Dewitt. Não. Não, 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 não. Acabou! Galera, sensacional, hein? Já tinha ganhado o que ele era o Comstock naquela hora que ele matou o Comstock e o sangue desceu do seu nariz, mas... Muito mais sensacional vendo assim, né? Então quer dizer que ele vendeu a filha dele para o pai dela, que era ele mesmo, e depois que ele foi pagar seus pecados e aí ele virou outra pessoa, fazendo com que ele virasse o profeta de verdade. E aí os gêmeos foram lá e falaram assim, não, vamos tentar fazer alguma coisa, e foram para o passado para tentar fazer com que ele resgatasse a própria filha, e acabou não conseguindo. E para isso resolver, teria que matar ele. Então isso foi o que aconteceu, eu acho que foi isso. É uma puta de uma história, é um enredo muito bom. Eu gostei muito desse jogo. A jogabilidade ela não é 100%, assim, vou ser bem sincero para vocês, que é um pouquinho difícil de você ficar se escondendo, mas o resto é muito bom, o jogo é muito bom. Então, não achei que ia chegar nesse nível de história, porque a gente estava meio que numa guerra entre duas facções, e acabou indo para uma história mais sobre o próprio Booker. E eu sempre achei que a capa seria só a Elisabeth, mas a história é dos dois, então eu acho muito louco que ele é o próprio vilão do jogo. Mas, muito louco, muito louco mesmo, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Vai, me deu aí uma vontade de jogar outros Bioshocks, outros dois, para ver se tem um enredo tão bom assim. E o cara está cantando aqui loucamente. Mas, galera, muito obrigado por vocês terem assistido e acompanhado a série, mano, muito foda mesmo. Não sei o que eu vou colocar no lugar, não sei se eu vou colocar alguma coisa no lugar, estou pensando muito bem em muitas coisas antes de continuar com as séries no canal. Mas, para isso, eu vou esperar as outras duas séries que eu estou fazendo também acabarem, que é Evoland e Tomb Raider. E aí, depois eu vou decidir o que eu vou fazer com o canal, e vamos conversar sobre isso aí nos próximos dias. Então, muito obrigado, então, galera, por vocês terem acompanhado. Se inscrevam no canal, se você não é inscrito, dê um joinha, por favor, porque esse vídeo merece. E é isso. Falou! E aí... E aí E aí E aí Amém.